Vamos lá, queridos, pra você que é geminiano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe sempre a sua vida. A leitura tá na energia geral de gêmeos, o elemento. É, se teu signo é gêmeos, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode ressoar com o momento que você atravessa. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim à nossa mensagem a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui dizemos que filhos trarão preocupação. Vai haver também um desânimo muito grande. Talvez uma situação vai te levar a ter esse desânimo. Fala também sobre alguém voltar a falar com você. Alguém que não está falando nesse atual momento. Essa pessoa simplesmente vai voltar a te procurar. Talvez vai te mandar uma mensagem aí dentro das próximas horas. E eu sinto que você vai ficar feliz em ter essa pessoa novamente na tua vida. Essa semana você terá que tomar decisões importantes. E eu acredito que essas decisões sejam no setor amoroso. E por falar no amoroso, vai surgir um novo amor aí na tua vida, dentro dos próximos dias. Setor de trabalho, vai haver mudanças dentro dessa empresa. Ou para quem trabalha por conta própria, estou tendo que se adaptar a novas mudanças. Aqui vem falando sobre perdas. Perdas emocionais, perdas financeiras. É como se houvesse uma luta muito grande, uma luta diária que vocês vêm enfrentando. E a dificuldade de manter o equilíbrio. O passado, ele ressurge e há uma possibilidade também muito grande de gêmeos voltar a morar no seu passado. Onde você já morou. Setor financeiro, as dificuldades que você enfrenta é passageiro. Essa semana você também vai virar as costas para algumas pessoas. As pessoas estarão te julgando sem dor nem piedade. Eu vejo mudanças significativas na tua vida. Aonde você recomeça, aonde você inicia uma nova caminhada, uma nova trajetória. Você também vai conseguir dar a volta por cima e recomeçar. No setor de trabalho, vocês estarão em busca de estabilidade e de mudanças significativas aí na tua vida. Alguém vai te fazer uma proposta e você deve tomar cuidado com o que é essa pessoa. Há uma inocência da tua parte em confiar nessa pessoa. Essa semana vocês estarão também bastante... É como se você se sentisse doente. Não se sentisse bem. Eu vejo uma viagem e essa viagem é inesperada. Nessa viagem você vai se divestir bastante. Alguém vai terminar, gêmeos, com você por mensagem. Não é você que vai terminar com essa pessoa, de forma alguma. É essa pessoa que vai terminar com você dentro dos próximos dias. Você não vai entender o porquê. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão mudando os pensamentos, mudando a postura, mudando os pensamentos de vocês. No financeiro, eu vejo mudança significativa e você conseguindo alcançar equilíbrio. Aqui diz que dentro dos próximos dias, você vai comprar alguma coisa que você quer muito. Eu vejo você comprando, tendo uma grande conquista no setor financeiro. Alguém está te sugando energeticamente e você ainda não percebeu isso. Gêmeos também vai mexer com documentos que vem através de gerações, que vai trazer estabilidade. Você vai se sentir muito cansado e sobrecarregado em relação ao financeiro. No amoroso, você vai ter dificuldade de confiar no que a pessoa amada diz. É como se, além de você estar magoado, é como se você não conseguisse confiar de forma alguma no que a pessoa amada está dizendo. Você vai duvidar da palavra e também é como se essa pessoa te decepcionasse. Você vai se afastar de muitos amigos e perceber que alguns nunca foram leais a você. Em setor financeiro, eu vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz também que haverá o fim das estagnações, o fim dos altos e baixos. Você vai ter um desentendimento com alguém, é uma figura feminina. Você vai voltar a falar com essa mulher novamente dentro dos próximos dias. Você vai também receber uma grande ajuda espiritual. Algo muito bom vem na tua direção. Filhos, durante a semana, trarão desafios e preocupações e muitos não saberão lidar com filhos. Família se mostrará preocupado e tentarão estar próximo de você nesse período. Setor financeiro, vitórias. Aqui diz que teu coração deve ficar em paz. Tomar cuidado também, gêmeos, com documentos importantes que você vai assinar dentro dos próximos dias. Para quem está tentando vender um imóvel já há bastante tempo, você fecha um bom negócio dentro dos próximos dias. Aqui vem falando sobre um novo amor que estará surgindo na tua vida. Filhos buscando mudanças. É como se quando o filho se posiciona aqui em busca de mudanças, isso te alegrasse. Você apoiasse e isso te alegrasse bastante. Essa semana, você vai cansar de ir a um lugar espiritual. Pode ser igreja, pode ser um centro ou algo nesse sentido. Setor financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade. Você vai conseguir dar a volta por cima e iniciar uma nova trajetória. Vai surgir um amor inesperado aí na tua vida. Triunfo sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil, início de uma nova caminhada. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão tendo motivos para comemorar. Eu vejo... É como se houvesse uma movimentação energética, financeira, onde tu terá motivos para comemorar. Eu vejo o fim de uma fase difícil, no amoroso, alguém vai te fazer uma proposta. Você vai... Eu acredito que você aceite. Alguém no teu trabalho vai tentar te manipular. E essa semana, você também vai perceber que alguém vai tentar mudar os pensamentos e a cabeça do teu filho de uma forma negativa. Você vai finalizar ciclos. No setor financeiro, eu vejo mudanças significativas. Setor de trabalho, você vai se sentir cansado e sobrecarregado. Eu vejo muita força de vontade, você conseguindo dar a volta por cima. O novo amor estará surgindo e você também finalizando algumas amizades. É uma fase de muito crescimento espiritual, crescimento pessoal. Gêmeos estará atravessando. A saúde de uma pessoa idosa vai te trazer preocupação. Alguém vai te contar um segredo de alguém. Em setor de trabalho, vai surgir novas oportunidades para você ganhar dinheiro. E muitos estarão fazendo uma transição no setor de trabalho. Amém? Queridos, e eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada por fazer parte da minha vida. Que Deus te abençoe. Vamos lá.